Sou Clarice Bar, missionária escalabriniana. No mês de agosto tive a oportunidade de ir na Isla de Lesbo, na Grécia, ao Campo de Mori. Com capacidade de 3 mil pessoas, acolhia mais de 13 mil refugiados. Se pode qualificar como infernal a vida no campo, porque estavam com nenhum tipo de direito, nem acesso às necessidades tão básicas como a água, alimentação, educação e a saúde. A nossa missão no campo era de ensinar alfabetização, inglês, às crianças e os adultos, e também de proporcionar uma alimentação completa ao menos uma vez ao dia. Foi uma experiência chocante e dura em ver as duras, duras condições e tristes condições de vida dos refugiados no campo, totalmente desatendido pelas autoridades, sem nenhum tipo de direitos, de privacidade e de liberdade. Estamos aqui nessa montanha de, podemos dizer, de lixo, mas não é lixo. Detrás disso tem histórias de vida, de pessoas com sonhos, não? De esperar alcançar a Europa e assim um mundo melhor. A vergonha da Europa, essa situação de miles e miles de migrantes, mas não podemos esquecer que mais que migrantes são pessoas. Foi uma missão desafiadora, mas como os cristãos somos chamados a viver e a renunciar o Evangelho juntamente aos mais necessitados. E os migrantes e refugiados são em muitas ocasiões os mais necessitados. Nós, como os cristãos, temos a obrigação, como diz o Papa Francisco, de acolher, proteger, promover e integrar os migrantes refugiados na nossa sociedade local.